Os Hashiras são os caçadores mais poderosos em Demon Slayer, e os únicos capazes de lutar contra as luas superiores. No vídeo de hoje, nós vamos listar os maiores feitos de cada um desses Hashiras contra os inimigos poderosos no Nis, incluindo os potenciais Hashiras Tanjiro e seus companheiros. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje, nós vamos ver os maiores feitos de cada um dos Hashiras dentro da história de Demon Slayer. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo desse anime aqui no canal. A gente já tem vários outros vídeos que vão estar aparecendo aí na tela pra vocês, que eu recomendo que vocês assistam. Então assista esse vídeo aqui até o final, que lá eu te relembro, e você vai poder assistir. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com Kyojuro Rengoku. O Hashira das Chamas encontrou somente uma lua superior no decorrer da história, sendo ele, a casa, a lua superior 3, que é o quarto mais forte dos Onis conhecidos, que foi obrigado a reconhecer a força de Kyojuro. Ele até se ofereceu pra transformá-la em um Oni, pra que ele pudesse superar seus limites humanos, e se tornar assim muito mais forte. Algo que ele só ofereceu a espadachins cujas habilidades ele acreditava serem refinadas ao máximo. A casa também elogiou seu espírito de luta, e afirmou que estava se aproximando do reino do mais alto, o que implica que ele estava incrivelmente perto de obter o mundo transparente. O feito mais impressionante de Kyojuro, além de conseguir se manter em uma luta contra a casa, foi o fato dele possuir uma força de pressão tão grande, que lhe permitiu segurar a lua superior 3, um dos personagens fisicamente mais fortes da série, apesar de ter seu plexo solar perfurado anteriormente, e possuir várias outras feridas fatais. A ponto de a casa expressar sua descrença e choque com a força de Kyojuro, que ele descreveu como inacreditável. Kyojuro chegou bem perto de segurar a casa até o sol nascer, e com certeza merece ser lembrado. Tengen Uzui O Hashira do som encontrou durante a história as luas superiores 6, Daki e Gyutaro, e já começou mostrando que não estava pra brincadeira, pois foi capaz de decapitar Daki sem esforço nenhum. Ela sequer percebeu o que aconteceu, a ponto de não vê-la como um Oni de ranking superior, Mais impressionante ainda, ele foi capaz de afastar os ataques combinados de Daki e Gyutaro, enquanto era infectado por um veneno que mataria alguém instantaneamente em circunstâncias normais, até mesmo conseguindo proteger pessoas inocentes no processo. Talvez seu ato mais impressionante tenha sido que, mesmo depois de perder a mão esquerda pra Gyutaro, Uzui foi capaz de lutar contra o ranking superior em termos de igualdade, devido à conclusão da partitura musical, permitindo-lhe desviar dos ataques de Gyutaro, cortar o seu braço e prendê-lo ao custo de perder o olho esquerdo. Mas devido ao veneno circulando em seu corpo, ele não conseguiu dar um golpe final, necessitando da ajuda de Tanjiro. Muitiro Tokito O Hashira da Nevo encontrou duas luas superiores, sendo elas Gyoko e Kokushibo, E foi na sua luta contra a Lua Superior 5 que vimos todo o seu potencial. Muitiro foi capaz de acompanhar Gyoko com facilidade, mesmo com quase teletransporte da Lua Superior entre os seus vasos. Foi capaz de repelir os peixes Onir de Gyoko com facilidade, mas seu principal feito foi derrotar uma Lua Superior sozinho, sendo uma das únicas duas pessoas em toda a história que foram capazes de fazer isso. Na sua luta contra Kokushibo, o Hashira também brilhou. Suas técnicas foram elogiadas pela Lua Superior 1, por serem bem desenvolvidas para alguém tão jovem. Mais tarde na luta, suas contribuições provaram ser cruciais na derrota de Kokushibo. Depois de desbloquear o mundo transparente e a Nichine em vermelha, combinado com a vontade de sacrificar sua própria vida, Muitiro é capaz de desferir um golpe crítico no Lua Superior 1, e desempenhou um papel fundamental em sua derrota. Mitsuri Kanruji A Hashira do Amor encontrou em seu caminho a antiga Lua Superior 4, Rantengo, e a nova Lua Superior 4, Nakimi. Ela foi crucial na luta contra Rantengo, especialmente contra o seu clone Zohakuten, que possui a força combinada de 4 Onir de Rankin Superior. Com a ajuda da sua marca do caçador, Mitsuri foi capaz de segurar o incrível poderoso Rankin Superior até o nascer do Sol. Zohakuten expressou surpresa que seu ataque sônico não havia desintegrado ela, e isso se deve ao fato de Mitsuri possuir uma composição muscular especial, tornando seus músculos oito vezes mais densos que os de um ser humano normal. Enquanto seus membros são finos, ela possui força e resistência inacreditáveis. Durante a luta contra a Nakimi, ela foi capaz de continuar lutando contra a Lua Superior 4, mesmo com o Kikijutsu problemático do inimigo, até Yuchiro chegar. Shinobu Koucho A rachida do inseto encontrou durante a história a Lua Superior 2, Doma, e apesar de não ter sobrevivido ao confronto, seu maior feito veio após a sua morte. Afim de derrotar Doma, Shinobu alterou fortemente o seu corpo, absorvendo veneno baseado em glicinhas altamente concentrado, durante um período de um ano antes da sua batalha com ele. Ela é bem sucedida em saturar seu corpo com um veneno indetectável que se fundiu completamente com as próprias estruturas celulares do seu corpo, incluindo as do seu sangue e órgãos internos, até a ponta das suas unhas. Com o tamanho geral e peso do corpo da Shinobu, seu corpo é equivalente a 37 quilos de veneno, aproximadamente 700 vezes mais do que a quantidade letal necessária para matar um Muni comum, com o veneno sendo forte o suficiente para derreter Doma até os ossos, e impedi-lo de se regenerar, permitindo que sua discípula Kanao e Inosuke derrotassem o Muni, Gyu Tomioka. O Hashira da Água encontrou a Lua Superior 3 à casa e conseguiu segurar ele por algum tempo, assim como o Kyojuro. A casa ficou maravilhado com as habilidades de Gyu, a ponto de oferecer para transformá-lo num Muni, algo que a casa apenas pede aos mais dignos dos seus oponentes. Quando despertou sua marca pela primeira vez, Gyu foi capaz de dominar momentaneamente o Muni de Rankin Superior, cortando repetidas vezes os seus braços, seu corpo e até cortando seu pescoço. Com sua décima primeira forma de respiração da água, Gyu foi capaz de negar grande parte dos ataques de a casa que possuíam grandes capacidades destrutivas. A casa ainda afirma que não lutou contra um Hashira da Água tão poderoso quanto Gyu em 50 anos. Ele foi capaz de acompanhar o nível superior 3 à casa em níveis de velocidade, sendo que o próprio Akasa é um dos Onis mais rápidos existentes, e quando despertou sua marca, Gyu conseguiu surpreendê-lo várias vezes e apareceu ou pareceu se teletransportar até mesmo para a casa. Obanai Guru O Hashira da Cobra só encontrou a nova lua superior 4 na Kimi, e não demonstrou muito das suas habilidades nessa luta, porém fomos capazes de observar uma resistência fenomenal. Obanai junto com Mitsuri foram capazes de jogar um jogo exaustivo de gato e rato contra a ranking superior 4 na Kimi, e isso por um longo período de tempo, e ainda tinham energia o suficiente para chegar em auxílio de Tanjiro e Gyu. Sanemi Shinazugawa O Hashira do Vento encontrou a lua superior 1 Kokushibo, o segundo Oni mais poderoso da história, e de acordo com Kokushibo, as habilidades físicas e técnicas de Sanemi atingiram seu auge. Kokushibo também comentou que Sanemi e Gyuomei eram altamente qualificados, mesmo entre os Hashiras. Sua incrível resistência e resistência à dor também brilharam durante sua batalha contra o Kokushibo, onde ele poderia acompanhar o Oni de ranking superior por um longo período de tempo sozinho sem a marca do caçador, e ao receber vários ferimentos graves de uma das técnicas de Kokushibo, ainda continuou a lutar, o que chocou a lua superior 1. Sanemi mostrou ser muito mais rápido que Muiichiro na luta contra o Oni, pois o primeiro foi capaz de acompanhar as técnicas dele, enquanto o último foi derrotado facilmente, apesar de estar marcado. Ao despertar sua marca do caçador de Onis, Sanemi foi capaz de lutar e dominar brevemente o Kokushibo, e com o auxílio de Gyuomei, ele foi capaz de finalmente decapitar Kokushibo, além de contar com a assistência de Genya e Muiichiro. Gyuomei Rimejima Gyuomei encontrou também Kokushibo, e recebeu muitos elogios da lua superior 1, que observou que as habilidades físicas naturais de Gyuomei foram treinadas até o seu pico absoluto, e também afirmou que nos últimos 300 anos ele não encontrou um guerreiro do calibre de Gyuomei. Apesar da grande constituição de Gyuomei, ele possui uma velocidade e reflexos tremendos. Ele é o terceiro corredor mais rápido entre os Hashiras. A velocidade sobre-humana de Gyuomei foi exibida durante sua luta contra o Kokushibo, onde ele foi capaz de mover seu corpo facilmente para evitar todos os seus ataques. O rank superior até observou que a facilidade e a graça com que eles se moviam eram quase absurdas demais para acreditar. Sua força foi claramente vista em sua luta contra Kokushibo, já que ele conseguiu trocar golpes com o segundo Oni mais forte da história. Depois de despertar o mundo transparente, ele foi capaz de prever os movimentos de Kokushibo. Com o auxílio de Sanemi, ele foi capaz de decapitar a lua superior 1. Mas depois que Kokushibo regenerou sua cabeça e assumiu uma aparência monstruosa, foi Gyuomei que mais uma vez decapitou Oni, dessa vez definitivamente. Kanao Tsuyuri Kanao encontrou a lua superior 2 Doma, e foi capaz de lutar contra Oni enquanto evitava os ataques de gelo da lua superior 2. Doma demonstrou surpresa que ela conseguia evitar sua névoa de gelo. Isso se deve ao fato de que Kanao passou em uma visão extremamente aguçada, sendo capaz de prever com precisão o próximo ataque e movimentos do seu oponente, simplesmente observando as mudanças sutis dos seus músculos, articulações e os leves movimentos dos seus olhos. Isso permite que ela faça contra-ataques e esquivas eficazes e fique à frente dos seus oponentes. O número 2 superior Doma comenta sobre esse feito e observa que devido a essa habilidade, Kanao pode ser até mais forte ou mais habilidosa que Shinobu. Ela conseguiu lutar contra Doma até o veneno de Shinobu fazer efeito, e com a ajuda de Inosuke foi capaz de decapitar Oni. Agora uma pausa para você já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo. Como eu falei, nós temos vários outros vídeos falando sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, por isso é importante você acompanhar esse vídeo até o final. Inosuke Hashibira Inosuke encontrou as Luas Superiores 3, 6 e 2 na história, sendo respectivamente Akasa, Daki, Iggyu, Taro e Doma. Mas ele não entrou em combate direto contra Akasa, somente observando a luta dele contra Kyojuru. Contra as Luas Superiores 6, ele foi capaz de se defender de Daki enquanto protegia os humanos presos do seu Obi. E mais tarde ele conseguiu ir de igual para igual contra o próprio Rankin Superior. Com o auxílio de Zenitsu, ele foi capaz de até mesmo decapitá-la. Inosuke também sobreviveu a uma apunhalada de Gryutaro em seu coração, mudando-o de lugar. Ele também foi capaz de resistir e sobreviver ao efeito do veneno do nível superior 6 até certo ponto, embora fosse considerado incrivelmente mortal. O que sugere que ele pode ter alguma imunidade a algumas substâncias venenosas, ou então ele só utilizou sua respiração. Contra Doma, ele foi capaz de acertar alguns golpes nele e roubar a katana de Kanao sem que Doma perceba, apesar da espada estar ao lado da Lua Superior 2. Sua pele sensível também lhe dava uma vantagem contra Doma, já que seu tato natural o afastava da inalação do seu perigoso pó de gelo. E depois do efeito do veneno de Shinobu, ele auxiliou Kanao a decapitar o Doma. Zenitsu Agatsuma Zenitsu encontrou as Luas Superiores 6 e a nova Luas Superior 5, Kaigaku. Contra Daki, ele foi capaz de se defender do Obi Daoni e depois foi capaz de usar sua velocidade divina para decapitá-la. Zenitsu demonstrou um julgamento incrível e intelecto tático. Esse poder foi mais bem exibido durante sua batalha contra a Luas Superior 6, Daki. Quando Inosuke fez uma dedução errônea das suas fraquezas, Zenitsu explicou corretamente que tudo o que eles precisariam fazer é manter a cabeça dos dois Onis desconectadas dos seus corpos, para que assim eles pudessem morrer. Ele foi capaz de pensar e processar claramente suas técnicas e habilidades demoníacas. Falando em Kaigaku, Zenitsu conseguiu ser mais rápido que os ataques da Luas Superior 5. Mas o fato mais incrível foi ser capaz de decapitar Kaigaku antes que o Oni pudesse reagir, embora tenha sofrido vários ferimentos graves. No entanto, foi demonstrado que seus sentimentos de arrependimento e melancolia eram as únicas coisas que impediam Zenitsu de matar imediatamente Kaigaku, seu ex-superior. Para fechar essa lista, nós temos Tanjiro Kamado. Nosso protagonista encontrou as Luas Superiores 6, 3 e a Antiga 4. Contra Daki Gyutaro, ele foi capaz de dominar Daki de tal forma que ela viu a imagem de Oruichi nele. Contra Gyutaro, ele foi capaz de lutar contra o Oni enquanto desviava do seu Kekijutsu, além de possuir força física suficiente para bater de frente com ele. E mais impressionante, possuir força para cortar o pescoço do Oni mesmo com Gyutaro perfurando seu olho, mostrando incrível resistência à dor. Ao decapitar Gyutaro, Tanjiro foi o primeiro caçador em mais de um século que decapitou uma lua superior. Contra Hantengo, Tanjiro foi capaz de lutar contra 4 clones do Oni e foi capaz de decapitar os 4 ao mesmo tempo em uma cena muito épica. Ele também foi capaz de lutar brevemente contra Zohakuten, o clone mais forte de Hantengo, mesmo que por um curto período de tempo, até Mitsuri chegar. E finalmente foi capaz de decapitar o corpo original de Hantengo, algo que Genya não havia conseguido. Ao enfrentar quem matou Kyojuro, que no caso foi a casa, Tanjiro conseguiu surpreender tanto Gyo quanto o ranking superior, desviando dos seus ataques e cortando seu braço. Conforme a batalha avançava, Tanjiro foi capaz de lutar em pé de igualdade contra a casa, fazendo com que o último elogiasse seu crescimento desumano. Depois de deduzir as palavras de a casa e lembrar as palavras do seu pai, marcadas por Tanjiro, ele despertou o mundo transparente, amplificando muito suas habilidades, a ponto de Tanjiro conseguir cortar o braço de a casa antes que ele pudesse processar o que aconteceu, desviar da técnica mais poderosa e, mais tarde, decapitá-lo com sucesso. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, qual foi o momento mais épico ou maior feito de cada um dos caçadores dentro da obra? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo e aí você pode assistir. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois vídeos para você assistir. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau! Tchau!